Manda carulho quando o fulor é nascida É o sinal que a chuva chega no seu pão Manda a menina queixou a boneca Senão que o amor chegou no coração E a menina não me vai tatuar E o que eu vou ensinar E o que eu vou ensinar E não manda lá só ver Só pensa em namorar Só pensa em namorar E vai dancer por desta vida Manda a menina queixou a boneca Sonhando acordado Mas é tudo tudo A vida é tudo nada Manda a menina queixou a boneca E não manda lá só ver Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Mas o que eu vou ensinar Manda carilhado E louco e sordinha Sem mamãe da idade Diz essa menina Não sou remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar É o sinal que a chuva chega no sertão É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina queixou a boneca É o sinal que o amor Chegou no coração É o brilho É o que eu vou ensinar Do baixo E tem despecidado Não tem mais M.C. de mão Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar E o doutor É o que eu vou ensinar Eu vou ensinar É o que eu vou ensinar Eu vou ensinar 전통 É o que eu vou ensinar É o que eu vou ensinar Porque eu vou ensinar Só pensa em namorar Tão 1999 Ela só quer, só vem se enamorar Que falta eu sinto de um trem Que falta me faz um chavó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim e não só Eu só quero uma dor Que acabe meu sofrer E só adoro pra mim Do meu jeito assim E a velha me pervisei Que falta eu sinto de um trem Que falta me faz um chavó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim e não só Eu só quero uma dor Que acabe meu sofrer E só adoro pra mim Do meu jeito assim E a velha me pervisei Eu sou a velha me pervisei E a velha me pervisei Eu sou a velha me pervisei Música 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 Música